Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma receita maravilhosa. E olha só, depois dessa receita vocês nunca mais vão comprar pão. Maravilha, né? É bom que economiza. No liquidificador adicione 4 ovos, uma lata de leite condensado, 400 ml de leite integral, adicione 200 ml de óleo, uma caixa de creme de leite e dois sachês de fermento biológico. Bata por um minuto e em seguida, com o liquidificador batendo, coloque uma colher de sopa de essência de baunilha. Bata por mais 2 minutos até ficar homogêneo. Em seguida, adicione a mistura em um recipiente grande, porque agora vamos fazer a massa. Adicione 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Primeiro, adicione só a metade. Meus queridos, eu quero saber de vocês, onde vocês estão assistindo esta receita? Deixe a cidade e o estado de vocês. Se você mora fora do Brasil, coloque aqui o país. Essa ação é muito importante para nós e ajuda a saber até onde esta receita está indo. Dando continuidade à receita, misture muito bem com uma colher de pau. Adicione o restante da farinha e mexa até ficar homogênea. Agora é só deixar a massa descansar por 20 a 25 minutos. Feito isso, unte as espátulas com óleo para a massa não grudar. Com a massa pronta, adicione na forma de pudim, ou mais conhecida como tubo de pudim. Lembrando que já está untada com margarina e farinha de trigo. Coloque a massa com o auxílio de duas espátulas ou duas colheres. Não esqueçam de untar antes com óleo. Você que chegou até aqui, nos ajude a chegar nos 100 mil no YouTube. Sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial baú das dicas. O nosso Facebook e o YouTube, baú das dicas. Em seguida, pincele com gema de ovo para deixar a massa douradinha na hora de assar. No meu caso, sobrou massa. Então, coloquei nessa forma de pão. Caso sobre massa, pode adicionar em uma forma de sua preferência. E não esqueça de pincelar também com gema de ovo. Pronto, leve ao forno pré-aquecido 180 graus por 30 minutos. Aí está! E para ficar mais gostoso, jogue por cima leite condensado. E para finalizar, coco ralado. Olha que delícia, gente! Perfeito para um café da manhã ou da tarde. Super macio e não fica aquele pão seco. Façam na casa de vocês. E quem fizer, tire uma foto e marque o baú das dicas aqui nos comentários ou nos stories. E compartilhe esta receita com todo mundo. Essa ação é muito importante para nós. Agradeço a companhia de todos. Fiquem com Deus e até logo!